Pessoal, vamos falar sobre dois líderes do BLM que renunciaram recentemente. A Patrice Cullors já faz algumas semanas e o Matterchapter renunciou mais recentemente. Vamos entender o que está acontecendo lá, né? Essa notícia foi sugerida pelo servidor público do Ancapistão e pelo Marco Batalha. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Bom, vamos começar bem do iniciozinho. Black Lives Matter, ou BLM, é aquele movimento que luta contra a violência policial contra negros lá nos Estados Unidos. Existe desde 2013, mas ganhou muita relevância ano passado nos protestos contra o George Floyd. A minha opinião sobre eles é que eles têm uma causa muito justa. Eu acho que lutar contra a violência policial é algo muito justo. O Estado tem um poder desproporcional sobre o indivíduo. Então, de fato, a polícia teria que ter sempre um cuidado muito grande nessa situação. E eu não vou entrar aqui se a violência é mais contra negros ou mais contra brancos ou o que é a coisa. Mas o fato é, lutar contra violência estatal é sempre positivo. Eu sou libertário, eu sou contra o uso de violência estatal. Então, eu concordo com a causa deles, eu discordo profundamente dos métodos deles. O método que eles usam é totalmente errado. Eu já fiz vídeos explicando aqui esse negócio de fazer briga, quebrar coisa, quebrar propriedade privada de outras pessoas, culpar todos os brancos pelo problema dos negros. Não é assim que funciona. Esse tipo de coisa eu acho profundamente errado. E eu já expliquei pra vocês também que isso daí tá dentro daquela ideia de critical theory, né? Teoria crítica que é a origem lá do marxismo, cuja ideia é justamente isso, exacerbar essas diferenças sociais de forma a impedir a organização da sociedade em si, impedir a formação de uma organização espontânea na sociedade, de forma a impor o marxismo. Essa é a ideia por trás de toda essa teoria crítica, a gente já fez vídeos sobre isso também. E essa é a ideia do Black Lives Matter, por isso que eles atuam dessa forma. Eles não atuam tentando resolver o problema, eles atuam tentando exacerbar o problema, exacerbar a coisa. Eles querem que piore a relação entre brancos e negros, isso tá mais do que claro. É só você ver o tipo de discurso que eles usam, né? Mas, além disso, o BLM é, sem dúvida alguma, uma organização muito bem sucedida, né? Com os protestos que houveram no ano passado, eles cresceram muito de importância, receberam muitas doações, e aparentemente uma parte dessas doações, pelo menos, ficou com os líderes do movimento, que são, no papel, três mulheres, né? A Patrícia Kullors é uma delas apenas, talvez fosse a mais importante, realmente a mais ativa. E aí o que aconteceu? Ela começou a comprar casas. Lembra? Eu achei que ia fazer um vídeo aqui falando sobre isso, que ela comprou uma casa cara, até num bairro que é considerado chique, lá em Los Angeles, e coisa e tal. E eu falei na época, acho que não tem nada de errado nisso, ela gerou valor pra sociedade. O que ela fez ali, em termos de organizar o movimento, e coisa e tal, as pessoas que deram dinheiro pra ela, deram de forma voluntária, né? Ela gerou valor pra sociedade nisso daí. O que eu acho que é o problema é que, no final das contas, é uma fraude, porque, como eu expliquei, esse tipo de teoria crítica comunista, ela não visa resolver esses problemas. Embora o BLM fale que essa luta deles todas, essa luta toda, é para acabar com a discriminação contra negros, é para evitar a violência policial contra negros, na prática não é isso. O que eles querem é exacerbar essa violência, porque o objetivo deles é o marxismo. E tem palestras dela falando que ela é abertamente marxista, que ela é uma marxista treinada, ela tem um treinamento em marxismo, justamente, marxismo prático, que é isso, que é você tentar criar condições para a revolução comunista, né? Essa é a ideia desse pessoal, vocês sabem, eles têm esse problema mesmo. E, bom, no final das contas, sobraram as duas outras fundadoras, mas eu quero lembrar vocês também, que tem um outro vídeo que eu já falei sobre isso também, que, na verdade, é bastante conveniente, né, que um movimento marxista negro tenha três mulheres como líderes, inclusive, se não me engano, acho que elas são lésbicas também, ou pelo menos algumas delas são lésbicas. É aquele negócio de interseccionalidade, né, aquela pessoa, assim, lá no grau da opressão, ela está na escadinha máxima, lá de mais oprimida de todas. No final das contas, essa ideia toda, a gente sabe, é organizada pelo Eric Mann, que é um comunista conhecido lá californiano, ele que está por trás dessa história toda. É lógico, ele não aparece porque botar um homem branco velho como líder do BLM ia ficar feio, né? O marketing dos caras é bom, eles fazem a coisa muito bem feita, para quem tem alguma questão sobre isso, eu já falei isso num vídeo, eu já expliquei essa história do Eric Mann, como é que ele geria uma organização não governamental ali na Califórnia, e daí ele entrou em contato com esse pessoal, essas mulheres todas trabalharam para ele nessa organização, e aí, lá que surgiu a ideia, e eles resolveram fazer esse negócio, e lógico, botaram as mulheres como uma liderança disso daí, né? No final das contas, não tem nada errado ela ter comprado casa, coisa e tal, mas ficou estranho, principalmente porque depois se descobriu que não foi uma casa. Aquela ali era a quinta casa que ela tinha comprado em um espaço de poucos meses, né? Então, realmente ficou estranho, faltou o traquejo dela e dos políticos tradicionais, esses movimentos todos ganham muito dinheiro com isso, o pessoal fica muito rico com isso, só que tipicamente eles são mais espertos, botam casa em nome de outras pessoas, dão um jeito de fazer uma empresa, botar no nome da empresa, fazer um negócio meio assim, coisa e tal, para não dar na pinta, né? Ela, talvez por inexperiência, talvez não tenha sido bem orientada, ou talvez simplesmente não tenha conseguido se controlar, foi lá e comprou vários, vários imóveis. Quatro casas. Um dos imóveis de dois milhões, ou seja, realmente... E você vê, olha só, o BLM arrecadou 90 milhões só para a diretoria do BLM nos Estados Unidos ano passado, hein? Imagina a quantidade de dinheiro, realmente deve ficar olhando para o caramba, tem 90 milhões na conta, não posso comprar uma casinha de dois milhão? Pô, caramba, né? Que coisa, deve ser realmente complicado. Então, assim, de novo, eu acho que esse negócio dela ter comprado a casa não tem nada de mais, ela tem uma organização, a organização é dela, o pessoal doa dinheiro porque quis, eu discordo dos meios dele, não vou dizer nem que eu discordo da origem, eu acho que repressão policial é realmente uma coisa ruim, é uma coisa que deve ser realmente evitada, eu reconheço que nem sempre é possível, eu reconheço que em muitas situações é necessário você usar a violência, principalmente violência defensiva, agora, de fato, a violência estatal nunca é bem-vinda para um libertário. Bom, mas ela não foi a única pessoa que saiu lá do BLM, ela foi pressionada, coisa e tal, saiu para não ficar feio para a imagem do BLM, não vai mudar nada, porque quem manda no final é o Eric Mann mesmo, então não vai fazer diferença nenhuma, mas esse é o caso mais conhecido. O outro caso foi justamente o Mattershapter, ele é um dos fundadores, mas não é da diretoria central, então ele não está nesse grupo original lá do Eric Mann, que criou a parada, ele era de uma outra, o que aconteceu? Quando o grupo começou a crescer, eles começaram a conseguir representantes em várias cidades americanas, então ele está nessa segunda leva de pessoas que estavam em outras cidades, que não faziam parte do grupo original do BLM, mas que se associaram para fazer o BLM nessas cidades. Então ele era o líder do capítulo de St. Paul e ele saiu falando um monte de coisa sobre a organização. Então ele está falando aqui que em 2015 eu fui um fundador do Black Lives Matter em St. Paul, ou seja, na cidade de St. Paul, lá nos Estados Unidos, e ele acreditava que a organização era justamente isso, sobre Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam, é ajudar as pessoas a reconstruir suas comunidades, a ter uma vida melhor, a evitar a violência policial. Porém, após um ano lá dentro, eu aprendi que na verdade eles têm muito pouco interesse em melhorar ou reconstruir famílias negras que eles preocupam muito pouco com melhorar a qualidade de educação dos estudantes em Minneapolis. Ou seja, o que aconteceu foi que isso ficou claro quando eles publicamente denunciaram as charter schools e sindicatos de professores. O que é isso? Charter school, ou escola charter, é um tipo de escola que é meio que um intermediário entre particular e público lá nos Estados Unidos. como é que funciona isso? Os professores de uma região junto com os pais de alunos e coisa e tal criam uma associação que gerencia a escola no lugar e essa associação recebe dinheiro público para se sustentar. Então, o financiamento da escola é público, mas a organização, a administração é feita por sindicatos de professores, por uma organização local, uma ONG, alguma coisa. Então, não é uma escola totalmente particular porque os alunos não pagam, ela é pública, ela é gratuita, no máximo dão alguma ajuda de custo, mas é uma coisa baratinha. Mas ela também não é pública, no sentido de que os professores não são funcionários do estado, não são funcionários da prefeitura, da cidade. Eles são uma organização independente, são apenas financiados pelo governo, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, chama charter school, e o BLM não gosta disso pelo motivo óbvio, ele quer a educação totalmente pública porque é a ideia do marxismo, de você puxar pela doutrinação e coisa e tal fazer a coisa da forma que eles querem, infiltrada da forma que eles querem. Então, o BLM é contra essa charter school e o o Matt Schatter entende que essas são essenciais para garantir a educação principalmente de pessoas negras e coisa e tal. Ou seja, no final das contas ela está criando barreiras para melhorar a educação dos alunos das crianças negras. Então, aquele negócio é o que a gente fala o Black Lives Matter, ele tem uma causa boa, eu concordo que a causa é boa, violência estatal nunca, é sempre uma coisa que a gente tem que lutar contra, não importa se você é negro, branco, com a sua cor, violência estatal é sempre errado, mas a forma como eles atuam realmente não parece ser a melhor delas e isso é derivado exatamente da motivação original. Eles não são um grupo contra racismo, eles são um grupo marxista. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.